Fala galera, tava acabando de ligar a câmera aqui ó, acabei de pegar uma piapara Pia para de medida, 48, 50 E agora, será que vai pegar nossa linha aí? Mas que eu tô trabalhando pra cá hein, é pequena, nem tá puxando frição Pequeno, ó talvez da medida mas não sei Vai vai vai, mete a cabeça, eita, tio carninho Esse aqui é meu amigo tio carninho, meu sogro pescando aqui, aí ó Aí pessoal, tamo aqui no Porto Figueira hoje pescando Aí meu amigo tio Carlinhos É, já pegamos uma noquinha para Deu aí, 48 cm, bem medidos Já batemos 5 pontos de pesca hoje Tamo no quinto ponto então hoje E só agora que bateu o peixe Acho que já são aqui umas 2 horas da tarde Por aí né, 2 horas da tarde Tamo aqui, tchau obrigado Olha lá Carlinhos, isso aqui vai dar um vídeo para o meu canal do YouTube hein Solta a boca Pegou, 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 pegou Pegou, pegou, pegou Ah, mas é pequena hein Tá bom, rapaz O que que você acha? Mas solta a lancha? Não, não, pequena Vai subir Bem nova que eu peguei pra você hein, tio Carlinho Aqui é meu amigo tio Carlinho trabalhando Aqui ó Bem nova que eu peguei uma cervejinha pra ele Aqui tá, tio Carlinho? Coloque na sombra aí pra mim Coloquei na sombra aí, só tio Pra não esquentar Cerveja Tomei uma aqui Trabalhando aqui Meu amigo trabalhando ali E eu tomando uma aqui Eita Tava no meio dessa aí? No meio Pula a resaltar O cara tá subindo aqui Aqui ó Uuuu 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 Não vai medir não? Não Acho que essa aí dá quarenta e cinco Quarenta e sete Quarenta e sete Quarenta e cinco Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Olha a medida Medida do Guilherme Não faz Tava filmando Tava filmando Tava filmando bem na hora Tava filmando Tava filmando Calma aí Tava Tava sumindo Aí galera Tava ali medindo que a parada do meu Do meu sogro aqui E... e... e cantou aqui, viu Acabei de colocar Boa, é boa É boa, é boa É boa, é boa É boa nada É boa, é boa Tamanho, é 48 Essa tá 48 Uuuu Eita carlinhos Eu arrumei o negócio aqui Espera aí Eu arrumei aqui Pio, só que eu não tenho muito Batata Porque esse aqui é o que eu peguei Pagando, agora vou colocar um pouquinho do meu milho Mas não sei qual é o que eu peguei do Moisés Você pegou do Moisés? Não Vou pegar um pouco desse do Moisés Aqui Dá 50 50 Olha lá 50 Olha aqui 50 Aí galera do Youtube, estamos aqui no Rio Meu amigo Batata acabou o milho dele Parceiro é parceiro Aqui ó Vamos lá Vamos ver se ele tá bom de cestinha Vai, 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 vai Uuuu Pegou o milho Batata Tô com o braço fraco pessoal O braço que já puxou muita piapara hoje Tá meio bambu O braço tá meio bambu Aí pessoal, tô fazendo uma isca aqui agora Mas o que tá batendo hoje é milho Isso aqui tá um anzol Sem Sem castor Sem castor Fazendo uma pelota de milho aqui E daqui a pouco eu vou mostrar pra você O jeito que tá pegando também no colar Tô fazendo colarzinho de milho com anzol castuado Tá dando bom também Quarenta mil torcedores Quarenta mil torcedores Que aí meu amigo ó Milhozinho aqui ó No estilo E aí pessoal Mais uma piapara Mais uma piapara Tá batendo hoje hein Meu Deus Tô aqui com o meu amigo tio Carlinhos Especialista Tô aqui Tô aqui naquele pontinho aqui Que Aquela isca especial Que eu acabei de mostrar no vídeo pra vocês aí ó Tem quatro caroços de milho no anzolzinho Sem castor E ela tá vindo ó Tá brigando hein Nossa Tá brigando Será que é mais uma de cinquenta? Será meu Deus Será? Tô aqui num ponto aqui ó Vim pescar com o meu amigo Eu não tô na minha lancha hoje Na ceva Na ceva Ceva do Zé Ruela Ceva do Zé Ruela Ceva do Zé Ruela Ó Ceva dele lá ó Ceva dele ó Tá filmando Dá um alô aí pro YouTube Zé Ruela Eu tava preparando a banda pra soltar Você falou Achei os caras pescarem agora Porque não vai nada Se tivesse filmando essa bala aí Nossa Eu vou ter que ir lá e lá Eu vou ter que ir lá e lá Eu vou ter que ir lá de pé também né Não Não, fiquei com dó Eu não fiquei com dó Fiquei com dó Que coisa é só Mas você tirou Aí pessoal Ficar batalhando aqui ó Olha aqui ó Olha Guilherme, tá bonito essa cacá Tá, eu tô trabalhando ela aqui ó Ela não Pesinho bom, pesinho bom, pesinho bom Nossa, isso aqui é Porto Figueira galera, Rio Paranazão, Sabadão, Garage do Ademizinho, Garage do Ademizinho, é melhor do que assistir o Netflix, não é não? Ó, ó, que emoção, nossa, só quem pesca sabe o que é isso aqui, ó, bonita hein, bonita tio Carlinho, bonita, bonita, bonita Acho que ela, ó, nossa E cabeça curta hein, cabeça curtinho Ela quer ir lá pro motor, mas eu não vou deixar não, estamos trabalhando firmeza aqui, calma Aí, ó Prazer tia Galera, hoje não tá dando tempo de colocar a segunda vara na água hein Hoje tá, tá diferente o negócio Calma, calma Ah, já comeu tudo Não, como é não Tinha quatro caroços só Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aqui agora Aqui ó, fazendo um colarzinho Sem pressa Sem estresse Se eu quisesse me estressar eu ia trabalhar Não ia vir pescar Aqui ó, aqui ó Aí ó Pra montar da isca aqui ó Colarzinho Que é o famoso colarzinho rosarinho É isso aí ó No meio da linha tem outro ó Olha lá Aí pessoal, acabei de colocar essa vara aqui na água ó No lugar certinho Ele já deu três piaparas hoje Agora eu vou Agora eu vou Tomar um golinho aqui que eu mereço Geladinho hein Geladinha Beleza, vamos lá Acabei de soltar uma vara Agora eu vou jogar a outra aqui com dois colares Ó Dois colarzão Só tá no copinho Pra quem nunca pescou com copinho ó Vá na pescarama Loja lá de Humuarama, Paraná tem Aí ó Vai no copinho ó Aí né Enquanto o copinho desce Tomar uma gela Tomar uma gelada Já estamos com quatro Quantas piaparas hoje engatadas Tio Carlinhos? Quatro piacinhas Quatro Quatro piaparas Tudo piaparas de cinquenta Uma deu quarenta e sete Uma deu quarenta e oito E duas deu cinquenta Tudo padrãozinho Tudo padrão Tudo padrão Tudo Tudo legal Cervejinha tá gelada Vara no suporte Meu amigo ali preparando a vara dele aqui ó Estamos aqui pescando No Porto Figueira no Rio Paraná Ceva do Zé Ruela Ceva do Zé Ruela Ceva do Zé Ruela Politec 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 Precisou fazer Pisos de concreto No seu posto de combustível No seu barracão É só chamar Politec É o dono da ceva aqui ó O cara além de fazer o melhor piso do Brasil Ainda tem a melhor ceva do Rio Paraná Cê tá doido Fundou 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 pessoal Fundou 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 É que a ceva do Zé Ruela Oi vai acabar minha linha Qual essa vara aí Qual essa vara aí Aí ó Só foi falar do piso da Politec Tá aqui ó Tá aqui ó Politec deu sorte Vamos trabalhar aqui pessoal Vamos trabalhar aqui Que que tem peixe Politec Politec Oferecimento aqui do meu patrocinador Politec ó Aqui ó Ó Ó Ó Ó Ó Essa é melhorzinha que as outras tá Escapou 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 Vamos ver Vamos ver Escapou mesmo E essa era a melhor de todas Hein Essa era a melhor de todas Escapou Ó O dono da ceva colocou os algorros Tá Deu só uma olhadinha Escapou o peixe Pode deixar aí tipo Pode deixar aí tipo Pode deixar aí tipo